Estrutura Nacional Partido Democrático foi possível estruturar partido Ihesuco no Aldeia Hamutuk, Atosrua, Sanoloresinê e município Aileu. Ceremonia tomada de posse-ne foi direta do vice-secretário-geral Partido Democrático, Nino Pereira, que realizou Ihesuco do Latakeu, posto administrativo remissio município Aileu e a sábado semanacotou. Objetivo tomada de posse-ne foi direta do líder político que serviu sumacaz e reforçou a estrutura do Partido Democrático, Nino Ihesuco e a base. Foi direta do partido que competiu a eleição presidencial do parlamentar do Partido Democrático, Nino Ihesuco, Nino Ihesuco, Nino Ihesuco. Vice-secretário-geral Partido Democrático, Francisco Borlaco, foi parabéns para o empossado no empossado-se-ne-be-ou-in-sim-o-n-a-c-nar-fone, a tua moto-codiluta-ba-desenvolvimento-ra-e-idane, no néseração-te-irmai-be-lem-or-is-de-a. Vice-secretário-geral Partido Democrático, Nino Ihesuco, Nino Ihesuco e o empossado-se-ne-be-out-se-ne-be-um-la-bó-is-de-a-bott. Obrigado, Senhor. Amém. 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 para a Zeração Fonsira, mas é muito com o PD. Rodilori, Partido Democrático, para a vitória e a eleição do irmão. Para a vitória e a vitória e a vitória e a Partido. Reportagem Lian Democrático.